Aleluia, toda honra, toda glória ao Senhor Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Mais uma vez Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Deus é bom Quero ouvir você assim, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Mais uma vez Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Deus é bom Deus é bom Senhor, Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Sempre, sempre Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu Te adorarei, Senhor Te adorarei Oh, aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Deus é bom Não é bom, não Tão bom, tão bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Quero ouvir Deus é bom O tempo todo Deus é bom Deus é bom Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Quem crê? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Quero ouvir mais forte Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, todos os povos, todos os povos De geração, Te adorarei Aleluia, Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Quero ouvir você cantar Te adorarei Aleluia, Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei, Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Eu Te adorarei sempre, sempre, sempre Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Deus é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Aplauda o Senhor bem forte Aleluia Todos os dias o Senhor renova as misericórdias Dele sobre nós E a Sua bondade é constante na nossa vida Amém?